Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Comandante-geral PNT, comissário Faustino da Costa, já foi no encontro semanal com o presidente da República, Francisco Guterres, logrou quinta-semana. Segurança na Fátima Frontera e Datau, coordenamos a entidade dos outros, parte relevantes, líderes comunitários e fronteiras. E aí Então, a polícia não tolera o que acontece. Nós temos deputados de 14 pessoas. Antes de nós, tínhamos captura membro artes marciales na insano do Sinhat, no Timor-Oang, na região da fronteira, onde a Bahasa Esinto é a Indonesia. Cidadão Sirene, Autoridade de Segurança de Indonesia entrega a ONU para o posto integrado mota-ain. Na plana severa, ZMN.